Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik Minaj Quando for a hora, só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu parra, é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parra, é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parra, é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu parra, é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai, vai, vai